Todas as transformações dos lobisomens Hominydia Nessa transformação o lobisomem ganha garras presas no combo super humano Além da quando seus olhos mudarem dependendo da sua hierarquia A hominydia é a transformação mais fraca Nessa transformação o lobisomem tem 25% lobo e 75% humano Essa transformação tem todos os poderes anteriores, porém aumentados drasticamente O lobisomem ganha pelos, orelhas ponturas, além de garras e presas muito mais afiadas Krinus A Krinus é 50% humano e 50% lobo Essa transformação é a transformação mais conhecida Aqui a força aumentada 200%, virando completamente um monstro Porém é a mais difícil de se controlar Porém só os lobisomens betas ou superiores podem atingir essa transformação Porém os betas tem mais dificuldade de controlar RISPO RISPO é 75% lobo e 25% humano RISPO é uma forma lobo monstro Não é tão forte quanto a Krinus, mas é bem ágil LUPUS LUPUS é 100% lobo Na forma lupina o lobisomem possui todas as características de um lobo comum Essa é a forma mais pacífica O lobisomem nessa transformação apresenta uma grande inteligência e agilidade RISPO é uma grande inteligência e agilidade